E daí galera, tudo certo? Bom, montei esse cenário aqui para a gente falar um pouquinho sobre peças variáveis no motor dos nossos carros. Vocês já viram falar em comando variável, coletor variável, turbina de geometria variável? Pois é, vou tentar mostrar para vocês um pouquinho como é que isso funciona de uma maneira bem simples. Para começar, vamos pegar o mais comum de todos que são os comandos variáveis. Antes de falar de comando variável, a gente tem que entender um pouquinho o que é o comando. Bom, isso aqui que eu tenho aqui na minha mão, agora, isso é um comando de válvulas. Ele faz o acionamento das válvulas do motor, ou seja, as válvulas de admissão vão abrir para entrar ar e as válvulas de escape vão abrir para sair o ar dentro do motor. Então esses camis, que são essas partezinhas aqui, esses ressaltos, são responsáveis por essas aberturas de ar. Então esse comando gira e esses camis vão abrir as válvulas. E aí ele tem três funções. Ele vai dizer quanto tempo a válvula válvula fica aberta. Ele vai dizer quanto que essa válvula abre e ele vai dizer quando que essa válvula abre. Ela pode abrir mais adiantado ou mais atrasado. E assim como ela pode fechar também. Então, e se ele tem um, vamos dizer, num carro que ele é fixo, esse comando vai sempre abrir as válvulas da mesma maneira. Quando nós temos um comando variável, aqui na ponta, que é a polia do comando, ou seja, essa polia é ligada na correia dentada e vai ligada lá no virabrequim. Quando a correia dentada explode, escapa, é isso aqui que ele perde o sincronismo entre esse comando e o virabrequim e termina cabeceando válvulas, essas coisas todas, né? Então essa polia que fica aqui na frente, ela tem um acionamento feito pela injeção eletrônica, obviamente, né? Que é um acionamento normalmente hidráulico, ou seja, pelo óleo do motor. E ela consegue alterar quando que as válvulas vão abrir e fechar. Ou seja, vamos dizer que ela, vamos dizer que ele estivesse parado assim, quando o comando variável funciona, ele, pum, dá uma giradinha. Essa giradinha muda o quando a válvula abre e quando a válvula fecha. Ela não muda quanto tempo ela fica aberta e ela não muda o quanto que ela abre nos normais. O que que eu digo que são os normais? Os normais são aqueles comandos variáveis mais simples, que eles só fazem isso, eles simplesmente mudam essa parte, quando abre e quando fecha. Aí a gente pode citar alguns aí famosos, por exemplo, o VVTi da Toyota, o Vanus da BMW e outros tantos que às vezes não tem nem nome, só existe. E aí quando nós temos carros com duas válvulas por cilindro, normalmente nós temos um comando de válvulas. Quando nós temos carros com quatro válvulas por cilindro, normalmente nós temos dois comandos de válvulas. Isso não é a verdade absoluta. Existe carros com um comando e dezesseis válvulas, por exemplo, e existe carros com dois comandos e oito válvulas. Exemplo, um carro oito válvulas com dois comandos é o Tempra antigo, 2.08 válvulas. Um motor com dezesseis válvulas e um comando somente são os motores de torque da Fiat. Então quando eu tenho esse tipo de motor, eu vou conseguir, toda vez que eu faço essa mudança de abertura da válvula, ele vai mexer tanto na válvula de admissão quanto na válvula de escape. Quando eu tenho dois comandos separados, eu consigo mexer nisso independente, a abertura e fechamento das válvulas de admissão e abertura e fechamento das válvulas de escape. Só que muitas vezes os carros não tem o comando variável nos dois comandos. Muitas vezes você escuta, ah, esse carro só tem comando variável na admissão, ou seja, eu só consigo mexer no comando de admissão, eu não mexo no escape. Se eu tenho nos dois, eu consigo ter uma regulagem melhor, então eu consigo ter mais acesso a mudanças de torque e potência, que é isso a ideia do comando variável. Ele vai mudar a faixa de torque e de potência do meu motor. Vamos falar em torque somente porque a potência é uma consequência do torque, né? Então vamos tentar falar um pouco mais de torque. Então se eu tô com um motor que ele tem uma certa, ele tá com uma certa configuração, onde ele tem um maior torque em baixo RPM. Quando ele chega em determinado alto RPM, ele começa a ficar, a não ter mais uma entrada de ar muito eficiente, ele começa a perder potência. Se eu tenho um comando variável, eu consigo ter dois motores, vamos dizer assim, em um só. Eu consigo ter respostas muito boas em baixos RPM e eu consigo ter respostas melhores em altos RPM. Isso é a vantagem do comando variável. Existe um outro tipo de comando variável também, que é um pouco mais complicado e que vem, que vocês devem conhecer bastante, que é o dos Hondas VTEC. O Honda VTEC, além de alterar essa abertura da válvula, ele também altera o quanto que a válvula abre, que ele vai ter um, esse câme, ele tem um terceiro câme, ao invés de ter só esses dois aqui, ele vai ter um terceiro câme no meio, onde ele vai conseguir abrir mais a válvula e por mais tempo. Então, ele tem uma configuração melhor ainda do que os comandos de válvulas comuns do mercado. Então, isso é a parte de comando de válvulas. Agora, o que é o coletor variável? Bom, nós temos aqui um coletor de admissão e ele é um coletor de admissão de um motor quatro cilindros. E o que acontece? Normalmente, hoje em dia, os coletores são de plástico. Por fabricação e por outros motivos, por custo, obviamente também, mas isso propiciou com que a gente consiga ter um coletor variável. Então, aqui dentro, vocês não vão conseguir ver, mas ele tem uma roldana, mais ou menos aqui assim, que também a gestão eletrônica vai alterar o funcionamento desse coletor, ou seja, ele vai mudar aqui dentro por onde que o ar passa. Vamos dizer, então, que de uma maneira simples, que nesses dutos aqui, que são os dutos do coletor de admissão, onde o ar entra no motor, eu tenho a borboleta aqui de aceleração, onde com o acelerador eu vou fazer entrar mais ou menos ar, o comprimento desses dutos influencia muito na faixa de torque do meu motor e, consequentemente, na faixa de potência. Então, basicamente, quando eu tenho coletores, quando eu tenho dutos mais compridos, eu trago a minha faixa de torque mais para baixo os RPM. E quando eu tenho coletores de dutos mais curtos, eu elevo a minha faixa de torque para rotações mais altas. Então, quando eu estou andando com o carro em baixo RPM, ele tem os dutos bem compridos. Quando eu passo na rotação, ele muda a geometria do coletor e ele faz com que os dutos fiquem bem curtos, para propiciar esse maior torque em alto RPM. De novo, eu consigo ter dois motores, entre parênteses, em um só. Então, eu consigo ter um desempenho bom tanto em baixo RPM quanto em alto RPM. E, por último, mas não menos importante, só que é o mais novo no mercado, vamos dizer assim, é a turbina de geometria variável. Se vocês não viram o outro vídeo que eu explico sobre o funcionamento dos turbos, dê uma olhadinha aí que é bem interessante saber como é que eles funcionam. Para quem já viu, então, aqui na parte traseira do turbo, ou seja, na carcaça quente, que é onde passam os gases de escape, que vão fazer o acionamento dessa turbina, essa carcaça, quanto menor ela for, mais rápido é a pegada dessa turbina. Ou seja, mais cedo essa turbina entra em funcionamento, vamos dizer assim. Só que, quanto menor ela for também, quando estiver em alto RPM, o motor embucha. Vamos falar dessa maneira. Então, eu termino não tendo essa potência tão alta em altos RPM. Se eu tenho uma carcaça maior, eu termino tendo um lag maior da turbina, que a turbina demora mais para conseguir gerar uma pressão, só que eu consigo ter um desempenho melhor em alta rotação. A turbina de geometria variável, então, nessa carcaça está quente, eu tenho lá dentro, eu tenho aletas, que essas aletas, elas podem abrir ou fechar. Quando elas estão fechadas, a carcaça, ela fica com tamanho reduzido, então o ar tem que passar por um espaço menor, e aí a turbina consegue ter um lag menor, ou seja, gerar uma pressão mais rápido, e conforme for subindo RPM, essas aletas vão abrindo, e essa carcaça vai ter um volume maior, e eu vou ter um desempenho maior em alta RPM. Então, basicamente é isso. E hoje em dia, é bem comum isso em carros mais esportivos, por exemplo, BMW, Porsche, isso é bem comum, e em vários motores diesel também é bem comum utilizar esse tipo de variação. Isso aqui vai chegar logo para os nossos carros mais comuns também. Então, eu tenho essa vantagem. Então, utilizando esses três itens em conjunto, eu consigo ter um motor com respostas boas em baixa RPM, e um motor com respostas boas em alta RPM, assim como consumo, assim como emissões, tudo isso junto. Então, coletor variável, comando variável e turbina variável, são coisas que auxiliam muito ao motor, porque, por exemplo, o nosso meio de performance, quando a gente está tentando ganhar potência, ou a gente ganha potência em uma faixa e perde em outra. Com isso aqui, a gente consegue ter um ganho de potência e de consumo e de emissões em todas as faixas do meu motor. Então, isso é muito importante para o funcionamento e para o prazer de dirigir do carro. Então, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam alguma coisinha, perguntem, falem aqui embaixo que eu vou tentar responder. Se vocês querem aprender um pouco mais, ou na verdade, bastante mais, vamos dizer assim, sobre coletores, sobre turbinas e sobre comandos, a Expert Institute tem cursos específicos disso. Ela tem cursos só de comandos, ela tem cursos só de coletores e ela tem cursos só de turbos. Então, vocês podem entrar no site da Expert Institute ou no Facebook deles e dar uma olhada nos cursos que a gente tem, que a gente consegue ter, falar sobre isso bem assim, bem a fundo sobre tudo isso, como dimensionar e como fazer com que os carros realmente ganhem potência utilizando os recursos que nós temos na nossa engenharia. Tá, pessoal? Valeu, então, até o próximo vídeo. Bom, se tu aguentou até o final é porque deve ter gostado do vídeo. Então, não se esquece de se inscrever no meu canal, curtir a página no Facebook e no Instagram, onde a gente vai postar novidades, erros de gravação e outras curiosidades do canal.